Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas e hoje está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu dei um tempinho sem notificar vídeo, mas eu voltei agora. Então, esse é o jogo aqui de Skimmer e Toilete. Que se vocês derem muito like, se inscreverem no canal, eu posso fazer uma série desse jogo. Então, vamos lá. Gente, achei um botão grandão. Vou ver o que ele faz. 39 Robux pra apertar ele. Gente, então eu acho que o que tem que fazer? Tem que atirar nos outros Skimmer e Toilete. Tira no TV Man! Véi, cadê? Ah, ganhei um monte de dinheiro. Posso comprar isso aqui? Comprei. Agora é a luz vermelha. Ó, véi, cadê os Skimmer e Toilete que eu não estou vendo? Ô, só foi eu falar, gente. Olha aí. Ele voa! Toma, atira Atira Pô, velho O negócio não atira Pera aí, deixa eu ver Quanto dinheiros eu ganhei? Doze? Dá pra comprar nada Eu posso comprar isso se eu convidar sete amigos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu vou convidar todo mundo Pronto Será que eu ganhei? Ganhei, gente, ganhei, ganhei Esquima e toletes Cadê vocês? Uhul Bem-vindos à morte Aqui é onde os Esquibiritolete nascem Cadê vocês? Cadê? Ai, meu Deus, gente Para, para Ok, gente Eu vou ver o que é aquela seta gigante Com um monte de Esquibiritolete em cápsula Cheguei Cheguei Tô chegando Tô chegando Opa Deixaram uma arma aqui grátis Podia ter pegado ela Sem comprar Mas pelo menos eu Mas eu já comprei Que isso? Oh, eu posso comprar os bichos Sobreviver a onda 30? Eu posso vir aqui Se eu sobreviver a onda 30 Eu posso vir pra cá Ai, meu Deus Toma, toma Eu posso dar descarga Eu posso dar descarga Vai Descarga Morri Esse bicho aqui é muito forte Toma Atira Atira Atira, gente Atira Atira Gente Tô quase derrotando ele Falta pouquinho Ganhei Meu Deus Ué, gente Tem um monte de arma grátis aqui Vou pegar mais uma Que isso? O cara falou Tchurrrs Olha Uma câmera gigante Acho que é uma câmera Olá Meu Minion Atira nele Rapaz Ele que tá fazendo Esse Ah É aquele bicho Que eu derrotei Atira na cabeça Vai dar mais dano Ah, não, 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 não Consegui Olha Que isso, velho Olha esse aqui Ah, não Não, velho Esse aqui é um lobby Peraí, gente Já volto com vocês Quando eu voltar pro jogo Que a gente tá Vá Jogando Voltamos, gente Ah Eu nasci logo em cima do Do TV Man Olá, Minions Ah, não, velho Cadê minha Cadê minha arma? Cadê minha arma suprema? Vou dar aqui Eu vou virar mais amigos Mais sete amigos Pra poder conseguir Novamente A minha arma suprema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá aqui de volta Dom, 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 yes, yes Ski birini W, O, D, D Cadê meu ski birini? Só tô escutando Ah Por quê, velho? Ah Toma, toma, toma Vapo, vá, pô Entra o teu quarto Toma, toma Ski birini Dom, 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 yes, yes Gente, tô esquecendo Do que o cameraman normal faria Dá descarga. Toma. Ué, mas isso aqui também não é uma privada. É, esqueci o nome. Uma banheira. Uma banheira-toilete. Toma. Toma, seu parasita. Parasita. Toma, 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 toma. Ai, mata. Mata, bombadão. Toma, esse é meu. Ok, gente. Já dá pra comprar alguma outra coisa. O que é isso? Spawn o Cameraman. Eu posso spawnar o Cameraman. Posso spawnar o TV-Man. Eu posso spawnar o Speckerman grande. Spawnei, gente. Spawnei. Nem quis, mas spawnei ali. Acho que aquele ali é o Speckerman. Eu nem queria mesmo. Agora eu vou juntar dinheiro, por causa que eu quero comprar o TV-Man. E é bem fácil até. Ai, quase que eu compro uma coisa que eu não queria. Dom, dom, e asias, que bidi, dá-bo-lá, bidi. Matei! Gente, tô sendo aí, aqui. Desculpa se estiver irritando. Ai, não posso parar, não. Esquibirito Alex! Cadê vocês? Cadê eles? Anjo, Cameraman. O Cameraman. O Cameraman. O Cameraman, ele me julgou. Sentei no trono, gente. Olha só. Sentei no trono. Vamos ver as quebrilh, dá-bo-lá, bidi. E, gente, agora vocês se escutam. Aqui, vamos ver se vocês se escutam o que que tá acontecendo. Não sei se vai dar. Esse aqui é fone, ó. Ó, ó. Desculpa se eu estiver interrompendo, que vocês não escutaram. Tá cheio de arma grátis. Ai, meu Deus. Que susto. Cadê eles? Ah, eu escutei o barulho de helicópteros. Opa, opa. Ganhei quatro reais. Aqui não é... Meu Deus, velho. Eu vou em cima dos bichos e eles me jogam. Aqui, gente. Esse aqui é meu Speckerman. Vamos, que Speckerman. Toma, 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 toma. Vá, pô, vá, pô, dentro. Eu tô até com a... Toma, toma. Sim. Shhh. Atira, né, ali? Tô ganhando muito dinheiro, gente. Já tô com cinco e sessenta. Falta pouquinho pra conseguir o meu TV-man. TV-man! Já estou te esperando. Daqui a pouco eu posso soltar o gigante. O chefes que me tola. Yes, yes. Aqui, gente. Eu vou botar esse aqui. Vai ser o meu. Ah, preciso sobreviver a onda 30 pra conseguir ele. Falta pouco. Pouquinho. Opa. Isso também precisa de dinheiro. Ai, meu Deus! O que ele vai? Ai! Foi, 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 foi. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus! Um bicho gigante! Mata, mata, mata. Matei, matei, matei. Um bichão ali, um bichão ali. Atira, 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 atira. Atira, gente. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está chegando. Igual esses bichinhos aqui, ó. Estão chegando também. Pô, velho. Eles não perdem vida. Ah, bom. Mata, 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 matei. Olá. Olá, meus pequermens já estão morrendo, gente. Vou te tomar. Toma tiro. Pode me empurrar, por favor, TV Man. Não quer? Tá. Tenho 91 reais. Bip, bip. Atira. Eu sobrevivi 21 ondas. Preciso de 30 para ganhar o TV Man. Titã. Opa, opa, opa. Seu parasita. Cadê? Eu vi um esquibitolete aqui. Não sei pra onde foi, não. Véi, cadê os esquibitolete? Aí, é um. Aí, um. Olha, gente. Arma grátis. Opa. Não parece ser muito boa, não. Vamos ver. Ataca o Glitch. Toma. Nossa, é muito boa. Eu matei um tiro. Isso aqui. Também. Opa. Hiperlase. Cadê? Acho que eu... Ah. Toma. Quis empurrar teu amigo, agora ele morreu. Como você. Véi, cadê os esquibitolete? Achei. Esquibri-dom-dom-dom-dom-dom. Yes, yes. Esquibri-dom-dom-dom. Achei. Matei. 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 Matei não. Matei. Não. É, matei. 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 Vai. 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 Tem descarga. Melhor. Toma. Matei. 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 Ah, gente. Você viu que eu tô aqui com o terno de... De... Câmera-mãe? Cadê? Ah. Toma. Sobrevivi à onda. 24. Meu Deus. Meu Deus. Onda 24. Vocês são fracos, gente. Toma. Toma. Matei já. Cadê o gigante? Aquele lá que aparece aqui. Ah, apareceu um outro. Pareceu mais forte. Mas já mato mesmo. Toma. Já matei esse aqui. Olha, ele é bem fraco esse aqui, hein? Gigante. O militar gigante. Porque a minha arma que eu tô usando... Ela dá... Tem tempo pra tirar. Meu Deus. Ele tá chegando. Ah, gente. Não tava dando pra ver de... Ai, meu Deus. Ai. Ele é muito forte. Mas eu já vou derrotar. Vai. 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 Vai, gente. Tamo quase. Tamo quase. Matamos quase. 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 Eu vou conseguir derrotar ele, gente. Faz tudo junto. Gente, eu vou conseguir derrotar ele. Nem que seja hoje, nem amanhã. Nem depois de amanhã. Porque eu sou o único que tem coragem. Ah, gente. Perdi aquela arma boa. Eu tava matando todo mundo em um tiro. Agora eu vou ter que ver se eu consigo comprar ela. Será que é essa aqui? Aquela arma? Vamos ver. Não. É, não. Não? É? Peraí. Esse é o Res Hyper Laser. Ai, meu Deus. Mais um. Ah, gente. Será que é essa aqui? Não sei. Ah, vai. Ah, não dá pra comprar. Tenho que esperar eu ganhar mais um dinheirinho. Daqui a pouco eu já tô com 200. Nossa, gente. Eu tô muito forte. Sério. Daqui a pouco eu já consigo o meu TV Man. Atira na arma. Atira, 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 atira. São três, gente. Três gigantes militar. Ah, tá bom. Tem que procurar os pequenos. Eles são mais... Espaço de ganhar dinheiro. Mais fácil de derrotar. Escreve tolete. Cadê vocês? Vou tirar no Cameraman, então, hein? Aqui, gente. É essa arma aqui que eu preciso. 190 reais. Ah, gente, esses vídeos já tá ficando muito longos, então, espero que gostaram. Que gostaram. Então, tchau! 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 Tchau!